oi pessoal, eu vou fazer um vídeo para vocês, daqueles vídeos acelerados e como que eu montei esse semáforos anão aqui, que é o DERF, que eles falam, que é o que eu estou colocando nos desvios, eu vou precisar montar mais oito, aí ontem montei um, então eu vou mostrar para vocês o passo a passo que eu vou fazer aqui a montagem, soldar, tudo, colocar tudo no silicone preto aqui atrás, tudo, e eu vou mostrar para vocês, só que aí depois eu aturaria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Próximo dia PrêmioMeat.com 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 Até o próximo vídeo.